Hoje é o Dia Internacional Mulher, e eu quero compartilhar com vocês uma das maiores dificuldades que muitas de nós mulheres expatriadas enfrentamos, que é a tristeza de o até logo perder o seu significado. As despedidas do aeroporto são sempre as mais difíceis. A promessa do até logo soa vazia quando você não sabe exatamente quanto logo vai ser. Serão meses? Anos? A única coisa que eu sempre peço para o universo ao me despedir, ao dizer até logo, é ter a oportunidade de vê-los mais uma vez. Porque cada despedida, cada até logo, existe um medo subjacente. Será que é a última vez? É intenso, assustador, mas também te faz valorizar a presença deles de uma forma que nunca fez antes em casa. Você aprecia cada momento, cada risada, cada conversa, porque sabe que pode demorar um pouco, até poder vivenciar isso tudo de novo. Eu sei que provavelmente você compartilha esse sentimento comigo. Embora o medo da distância nunca vai embora, há um lado bonito nisso. A gente aprende a viver intensamente os momentos que podemos compartilhar. com os nossos amores, tanto em casa quanto aqui. Esses momentos se tornam como pedras preciosas, fortalecendo os nossos laços de amor, mesmo através das distâncias. A distância é difícil, mas não precisa definir a nossa felicidade. Abrace a sua jornada de ser expatriada, encontre alegria no momento presente, sabendo que mesmo de longe, o amor que você compartilha com eles, com seus amores, com seus pais, com seus amigos, com seus primos, se permanecerá sempre forte.